Música Fala galera pessoal do canal Dicas e Pescas Hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos de pescas aqui na Baixada Santista Então, bora para a vinheta Música Bom galera, todo mundo sabe que eu faço a maior parte das minhas pescarias de pé no chão Então, o que a gente diz, pé na areia ou nas costões e tal Eu fiz uma enquete algum tempo atrás e tem liderado muito essa questão que eu coloquei lá Se vocês queriam saber quais os pontos de pesca que tem por aqui para a gente fazer uma pescaria Então eu vou colocar algumas fotos e falo para vocês aonde que é Por exemplo, essa daqui Que vocês veem direto em vídeos aí eu pescando É no costão aqui, no emissário de Santos Do lado da ilha Geralmente eu fico ali pescando Que é o mais próximo da minha casa Quando eu estou com uma vontade de pescar assim Em um período curto de tempo por causa do trabalho Eu dou um pulinho ali, tá? Além de ser um lugar muito bonito para se pescar É um ponto turístico muito legal Muito bonito de se ficar ali tirando fotos e tal Pessoal, muitos turistas param ali para tirar fotos e tal Outro ponto que eu gosto também de pescar E também tenho até uma certa saudade de ir É no deck de São Vicente, dos pescadores de São Vicente Ali você pode pegar espadas, curvinas, também miraguaias, roubalos, entre outros Também é um lugar bem legal, né? Tem banheiro e tal, tem uma loja de pesca ali perto Se precisar de algum acessório é só você ir buscar Ok? Outro pontinho de pesca Eu não sei se eu voltei a foto Mas também bem ali perto da plataforma de pesca do deck de São Vicente É atravessando a ponte, né? Que tem ali Embaixo ali da pilastra dela também é um lugar legal de se pescar Além das praias que tem por lá de lá Também é possível pescar porque tem um barco afundado lá Ok? Mais uma outra Outro pontinho de pesca Quem quiser atravessar por lá de Praia Grande ali, né? No Japuí Até o nosso amigo, o Rodrigo Ele que está no Facebook também Um grande amigo meu Ele pesca muito lá também E já até me convidou E dentre mais aí, Rodrigo, qualquer hora a gente vai dar um pulinho aí É na praia de Quitanduva Onde tem bastante pedrais lá também Um costão legal lá pra pescar, tá? Eu já pesquei um tempo atrás lá E faz tempo que não retornei no local Mas eu vou voltar lá com certeza pra pescar junto com ele Até fazer uma filmagem Vamos ver como é que fica aí, beleza? Com certeza tira uns bons peixes Bom, seguindo Também temos ali em Santos Voltando pra Santos Ali ou no Paredão ali O pessoal gosta e costuma pescar bastante ali com vinas e tal Ou então nos decks dos pescadores de Santos Que está em reforma por causa da ressaca que teve aí Então está meio que arrumando Mas ainda dá pra pescar O pessoal pode pescar no Paredão de Santos Além de ser um ótimo ponto turístico também Dá pra ver os navios passando De passageiros e de cargas Ótimo lugar pra tirar fotos e tal Muito legal E pra Air Grande também temos o Portinho Lugar bem legal Com estacionamento amplo Pra deixar seu carro sossegado lá E caminhar um pouquinho Você pode ficar pescando ali Tá? Na maré cheia É uma ótima opção Também tem um barzinho ali do lado e tal Que serve almoço e tal Já serve pra você também comer aí E também tem churrasqueiras gratuitas É só levar sua carne lá também se quiser É só fazer o seu próprio piquenique lá na hora Ok? Bom, eu já mostrei alguns pontos de pesca aí Pra você pescar, né? De repente você até... A gente se interrompa por aí Pra gente fazer essa grande pescaria juntos Tá? Então fica meus locais aí pra pescar aí Quando a gente está de pé na areia Tá? Um grande abraço Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a página do Facebook Se quiser entrar no grupo Dicas de Pesca Lá do Facebook Também é só me pedir Ou me adicionar Que eu coloco vocês lá Tá? Siga no Instagram e no Twitter Um abraço Tchau, tchau Boas pescarias Tchau